Fala galera, beleza? Tudo jóia? Quem está falando aqui é o Alexandre dos Carros Se você não for inscrito, se inscreva, deixa o like para nós, deixa o joinha Nós estamos começando mais um vídeo Vamos filmar uma raridade aqui para vocês Já filmei um Ampala aqui, que é dos dois irmãos E estou filmando mais esse outro aqui Outra raridade, tá? Esse carro aqui é 1987 Quatro cilindros Completo O carro está com 85 mil quilômetros original Olha esse carro, olha a qualidade desse veículo Ele teve uma repintura, tá? Só foi dado um banho de pintura por fora Mas é um carro super original As lanternas de traseira que eu estou vendo aqui É tudo original GM Tudo GM aqui, você pode ver aqui, ó GM Carro muito conservado E está à venda galera O carro se encontra aqui em Brasília, Distrito Federal Para quem quiser comprar esses Opala Filmei esse Opala e filmei o outro ali Tem dois Opala no nosso canal aí E está à venda para quem quiser comprar No final do vídeo eu vou falar para você o valor do veículo Fica com nós até o final aí que eu vou mostrar o Opala bem detalhado para você Esse Opala aqui ele é Diplomata, tá? Esse carro aqui é Diplomata, completo Quatro cilindros Motor a álcool Tem essas rodas ralinhas aqui Com pneu Hankook Esses pneus aqui, ó Tudo novo Pneu esportivo Olha que carro novo pessoal Zerado, ó Olha a frente desse carro Depois vocês comentam no vídeo aí O que vocês acharam desses carros que eu estou filmando aí Olha os falou dele, é tudo CBE Tudo falou Original de fábrica aqui ainda, ó As lanternas, tudo original Olha a qualidade desse veículo aí galera Isso é novo Essa frente eu acho que é a frente mais linda que tem Dos Opala Depois vocês comentam aí Olha os pneus desse carro Olha a largura dos pneus desse carro Muito top, viu pessoal Vamos filmar interno aqui para vocês dar uma olhada O sol está atrapalhando um pouco a filmagem aí Pode dar reflexo aí nas filmagens Mas vê se vocês conseguem enxergar aí Ó, tudo original, tá Nunca foi feito Tudo original de fábrica A luzinha acende Olha a qualidade desse carro por dentro aí pessoal Dá uma olhada Olha os bancos desse carro Tudo original de fábrica Nunca foi feito não, viu gente Olha aqui Putãozinho, tudo originalzinho Esse carro está com 85 mil quilômetros original O sol está atrapalhando um pouco Ó, o painel dele não tem trincado, tá Só tem um pouquinho aqui, mínima coisa Carro super novo Olha as colunas desse carro aqui Tudo certinho Tá Olha o banco traseiro desse carro Tudo zero Original de fábrica, tá Original de fábrica, tá Não foi feito não Foi feito só na Chevrolet Aí tem um somzinho aqui também, ó Forro traseiro aqui, ó Tudo filé O teto dele aqui Tudo certinho pessoal, ó A luzinha funciona tudo, ó Tá tudo certo aqui Tudo no lugarzinho Raridade esse carro Raridade esse carro, pessoal Tá com 85 mil quilômetros original E está à venda Fica no vídeo até o final aí Que eu vou falar o preço pra você Dessa raridade aqui Desse veículo Que carro novo Vou abrir o capu dele ali pra A gente dá uma olhada no motor dele Lindo, lindo esse carro, viu Olha aí pessoal Esse forro aqui Tudo original de fábrica, ó Esses feltros aqui O Pala foi bem cuidado Esse diplomata, viu pessoal Olha aí Tudo original Não foi trocado É original, tá Motor dele é 4 cilindros A álcool Tem aqui um injetadorzinho de gasolina Funciona muito bem de manhã O proprietário me comentou aqui Tem ar-condicionado Direção hidráulica O carro é completo Ó, o radiador dele aí Ó, perfeito É um carro super estruturado Aqui, tá Ele só foi feito uma pintura Assim por fora Só porque tava queimado do sol Tá Só uma pintura externa assim Mas o carro tá perfeito Carro de colecionador Tá Ele vai aqui nos encontros De carro antigo Que tem aqui Em Brasília com ele Show de bola Vê esse carro aqui Beleza E está à venda Galera Deixa eu abrir ali O porta-mala dele Pra dar uma olhada ali Vamos abrir esse porta-mala dele Pra nós ver como é que tá Aqui o porta-mala dele Já falo por isso Não sai do vídeo não Peraí Ó, aí Vamos dar uma olhada aqui No porta-malas Vamos ver como é que tá Ó, até as borrachas Que é original, pessoal As borrachinhas Tudo original dele aqui Ó Carro bem cuidado Macaco original Ainda ele tem Tudo carpetadinho Tudo certo, pessoal Tudo no lugar, tá Parece que o carro Saiu da Chevrolet Zerado esse carro Porta-mala também elétrico Ele tem porta-mala elétrico Lanterna Tudo perfeito Tudo original Muito top esse carro, pessoal Gostou do veículo? Não passa a vontade Se você é fã de Opala É opaleiro Tá aí, ó Tem dois Opala à venda aqui, tá Vai ter dois vídeos no canal Você fica ligado Vou falar o valor desse Opala Aqui pra você Desse diplomata É Cinquenta e sete mil reais É o valor que o rapaz Tá pedindo nele Beleza Cinquenta e sete mil reais Ele quer nesse carro aqui Ele é oitenta e sete Diplomata completo Tá E tem um outro Opala ali também Que eu já filmei Vai estar no canal aí Depois vocês assistem o vídeo também, tá O outro é Oitenta e nove e noventa Está à venda também Segue o vídeo Beleza Aí o outro Opala Tá aqui, pessoal Esse aqui é mil novecentos e noventa Ele é oitenta e nove e noventa Esse aqui é Comodoro Está à venda também, tá São dois irmãos O dono desses veículos Eles participam dos encontros De carro antigo aqui de Brasília Pessoa gente finíssima Que eu conheci agora Pediu pra mim fazer a divulgação Do veículo deles aí Eles estão querendo vender os carros Eu sei que eles vão se arrepender Né Mas vai fazer o que? Eles pediram pra mim fazer o anúncio aí E tô fazendo Beleza Esse aqui tá à venda também Quem quiser comprar Já tem vídeo dele também no canal Valor desse carro aqui Quarenta e dois e novecentos Beleza Esse aqui também é zerado Esse carro aqui Esse aqui é uma raridade também Vou filmar um pouquinho aqui Já tem outro vídeo aí Olha esse carro por dentro também, pessoal Tudo original Esse carro aqui tá com Trinta e cinco mil quilômetros Original O rapaz falou pra mim aqui Tá com trinta e cinco mil quilômetros Original, tá E ele teve também uma repintura Por fora só E um polimento Mas tá perfeito O carro tá zerado Também tem roda ralinho E com os pneus original Beleza Esse aqui tá quarenta e dois e novecentos Olha aí que carro Esse aqui é oitenta e nove e noventa E esse outro Opala aqui tá Cinquenta e sete mil Beleza Cinquenta e sete mil reais O valor desse outro Opala aqui É duas raridades Dois carros de colecionador Gostou dos veículos? Entre em contato comigo Meu telefone vai estar na descrição do vídeo Tá Estudamos proposta Beleza Deixa o like Se inscreva no canal Se não for inscrito Que sempre vai ter promoção de veículos E raridades Como esses Opala Que eu tô filmando aqui Beleza Deus abençoe a todos aí Fiquem com Deus Tchau, tchau 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 Tchau